O que é isso duro é isso... Quanto é o rumor pra voar você explicado como eu preciso ter junções Gui담� free é uma preocupadora é greca. Um país tão pequeno que pequeno que eles têm 50 e tal partidos. uns 5 ou 6 que tem na massa popular uns 5 ou 6 só que tem na massa popular não que 5 ou 6, vou cá por cura deles bona vira vira até a bona junta massa bona vira vira até a bona junta então tem que ter na contenção agora quando eu mostrei a gente como é preciso para ter aqui política de mutação e tem que ter na contenção a gente está entendendo, está levado para o radicalismo nunca me esteja vou cá mostrando que solução que eu tenho vou cá me esteja lá para substituir e quer dizer, está participando radicalismo sim, normal, radicalismo, mas barato, barato, barato não está acabando para apuntar gente, você vai entrar no assunto para não sair por exemplo, essa situação que tem estado na massa APU e partido independente, que tem nesse próprio estatuto PRS é um partido independente que tem nesse próprio estatuto, PJC e assim independente não está apuntar você quer que mandar gente de PJC a nós de PJC, não pode pensar só como gente de APU tem que vir junto com nós se juntar com nós que vale PRS tem que juntar com nós se juntar com nós que vale então, se eles agora falam estão contrários será que não é certo vai para juntar aqueles não mas é inatural para cada partido tem esse coisa é inatural como nós que pode ter razão é inatural como eles que pode ter razão está a punta a voz agora que, por exemplo a situação que não passa com a gente é inatural para a gente desistir já nunca sabe o que é que vai fazer é, se sou com a gente estoura para nós agora que PARS um homem que mora se sou com a gente em vez de não aplaudir o ato ele está arrancando em atacar aqui alguém não é inatural para nós não é inatural para nós não é inatural para a gente para ver que é porque minha corção está furia não está falando finalmente não é parcial um homem que pode mostrar se sou com a linha terra ou que está mandada não é inatural para a gente não é inatural para a gente e está parcial mais crítica ah, Gervasio, o filho sabe o assim o que é que Gervasio fala quer dizer a mim que tem que sim tem que pensar como a PRS tem que ir a trabalhar para a PRS para ganhar eleição ou a puta tem que ir a trabalhar para a PRS não a nossa que não tinha que ter a mobilidade de crítica porque não existe governo governo cai será que a PRS que bate o governo não e a puta bate ele não se sou com que bate no governo ainda é governo para trabalhar ainda é governo para injurem domingos ainda é governo que existe que é que manda não vai para a crítica não existe não no PRS para vai para a confrontar se sou com para mostrar como a nem que 24 horas homem existe na terra em vez da não aplaudir para mostrar se sou com finalmente o que tem poder se luta para isso como a puta falou uma hora tudo gente pano em vez da não não contente que lá não está arrancando a tacar Nuno então que é que manda nós gente governo que existir que batiram ilegalmente ainda é governo que é que manda não que é que membro do governo atividade tem ali na Portugal qual